Vem pra frente, gente, vem pra frente, adorei É pra todo mundo cantar junto, hein? Todo mundo sabe, tenho certeza Gente, olha isso Cuidado aí em cima, gente Vamos lá Agora eu era o herói e o meu papai, o meu papai, o meu papai, o meu papai Agora eu era o meu boy, era você e além das outras três Eu inventava os batalhões, os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para os martineis Agora eu era o rei, era o pedreiro e era também juiz E pela minha rei, a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar Calma, você era tão linda de se admirar Que andava numa pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem me ter a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Trabalhei-se pintar Feliz Anaceta Que não tem mais fim Pois você Foi o mundo sem me avisar E agora eu vou perguntar O que é que a vida vai fazer de mim Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem me ter a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente nem tinha nascido Você O que é que a vida vai fazer de mim Agora era fatal Mas eu vou fazer de mim Nada é assim Trabalhei-se pintar É uma noite que não tem mais fim Pois você Você Subiu do mundo sem me avisar E agora eu era o povo ao pensar O que é que a vida vai fazer de mim É uma noite que não tem mais fim